Música 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 no caça de São Paulo chegou o primeiro lance com o editor e o argentino vai mais atrás do editor vamos lá na visita com o Ayrton jogador que patina bem na bola passando a jogada o Victor Vitória Cáceres vamos chute o gol 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 vitória Cáceres 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 a número 7 a 8 minutos do primeiro tempo surpreendendo a defesa do Internacional na primeira chegava um pouquinho por cima que pareceu adiantado o Alisson e o Vitória não quis nem saber de biquinho o Cáceres voltou por cobertura e foi para a festa 1 para a vitória 0 para o Internacional o Cáceres levantamento para a área para o Dile escorou de cabeça mas livre o Cáceres bateu com o passo gol 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 e o Vitória Cáceres 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 vale 2 para o Internacional 2 para o Vitória nesse golaço do Cáceres Mário Marcos de Souza eu falei Jogos a tarde do Vitória seja só e por último o Pássaro Juntará do Renato Cáceres para o Cáceres olha por esse âmbito ele já todo mundo já se está arrumando para bater soltou a bomba três tantos e ele vai para o Número Marcos 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 para o Número Marcos